Depois veremos quem é aqui, tá bom, tá bom Esse comportamento, tá errado Vai recuar, vai recuar Vai recuar, vai recuar Vai recuar, vai recuar Vai recuar, vai recuar depois Vai recuar A chave, a chave, a chave Não fala comigo 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 Calma 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 Colega Calma Colega Isso não é certo O que está a fazer Como militar isso não é certo Como militar Isso não é certo Olha o que está a fazer Olha o que está a fazer Baixa a arma, colega Baixa a arma, colega Baixa a arma Isso não é certo Isso não é certo Isso não é certo Colega, isso não é certo Colega, isso não é certo Ninguém empunhou arma Ninguém empunhou arma